Um grande homem esteve aqui e disse certa feita, aquele que vive e não serve, não serve para viver. E a Provopar lançou a campanha do agasalho e o slogan dessa campanha, Annelise, é vamos aquecer a quem tem frio ou doe roupas, qual é o slogan? É, a nossa campanha é juntos para aquecer o próximo. É preciso, né? Com certeza, que juntos todo mundo, um contribuindo, todo mundo trabalhando, a gente com certeza chegará em todas as famílias levando um pouco um cobertor, um agasalho, esquentando também o próximo. Agora, Annelise, para as pessoas, e com certeza serão muitas que irão participar, contribuir e o pouco que você contribui, para quem precisa, acredite, é bastante. Onde as pessoas devem deixar as suas doações? Olha, com certeza, a nossa campanha hoje está acontecendo no lançamento, dia 11 nós vamos estar já deixando as casas, então as famílias que fiquem preparadas, quem receber uma sacola vai estar identificada a campanha do agasalho e dia 18 nós vamos estar passando, recolhendo. E quem não receber a sacola pode separar em qualquer sacola de supermercado, de lojas, qualquer tipo de doação, o importante é o conteúdo para nós. Então, quem também, no dia 18, não chegar as pessoas na casa para recolher as sacolas, nós vamos estar na praça, na Praça São José, das 8 ao meio-dia, que pode levar diretamente lá. Um ponto inteligente, a campanha lançada agora tem aí um prazo, né, Annelise, para que as pessoas que vão participar doando uma blusa, uma camisa, uma capa, enfim, uma calça, cobertor, não importa. Tem um tempo, né, para se organizarem, né, pode, isso aqui eu vou doar, isso aqui não, isso aqui eu vou doar, isso daqui não, então deixa tudo arrumadinho, né, depois é só vocês passarem coletando ou eles mesmos trazendo até a Praça São José, é mais ou menos isso. Isso, com certeza, nós temos, já adiantamos, né, para as pessoas, né, ficarem prevenidas para separarem, né, um cobertor, um agasalho, uma camiseta e a gente está lembrando, sempre doar coisas de bom estado de uso, para atender o próximo, uma roupa que as pessoas possam utilizar. Então, assim, quem tiver pode separar ou pode levar diretamente também no Provopar, que funciona lá juntamente na Secretaria da Mulher.